Música 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 Como vai, Johnny? Bem É só isso Música Sinto muito terei mandado você pra esse inferno Já vi pior É, eu sei disso Eu disse que ajudaria você sempre que pudesse Andem logo com isso Está interessado? Não vai querer ficar aqui mais cinco anos Pelo menos aqui o seu não estou pisando Só quero que você escute a minha proposta Uma operação secreta vai ser realizada no extremo oriente Seu nome foi selecionado pelo computador Como um dos três mais aptos para a missão Missão? Localizar prisioneiros de guerra Não vinha senão E pra que isso? Por que eu? O campo de prisioneiros em que você esteve em 71 é o alvo Ninguém conhece o terreno melhor que você O fator de risco é muito alto Você seria readmitido temporariamente no exército E se a sua missão tiver sucesso O presidente puderá perdoar você Interessado? Claro Ótimo Muito bom Eu vou previdenciar tudo Vamos nos encontrar na Tailândia com o oficial encarregado de ordenar a operação Sim senhor Tudo acertado Tudo Eu queria que soubesse que fiz tudo o que pude para tirar você daqui Eu sei Vocês aí em cima venham aqui Até Senhor Dessa vez vamos vencer Depende só de você Sentamos Se é dinheiro que eles querem Não podemos Cuidado Todo mundo quieto Abaixa a cabeça Fiquem de cabeça baixa sem encarar senão eles matam Eles estão ficando Falando Estão ficando E a partir Estão ficando Estão ficando Estão ficando Estão ficando vocês, quem quer que seja, quem quer que seja, não quer que seja, brasileiros, não quer que seja, ou seja, não quer que seja, Manu tem uma pena. Eu não tenho certeza que não tem nada de quanto a gente, mas eles não vão me assustar, mas não. Você pode parar? Não quer que seja. Eles não chegam, ninguém é bem, não vamosakinar! Não vamos até isso! O que vocês já estão? Obrigado, irmão. O que você fez? Viemos aqui ajudar e parar com a matança. Quem é você para dizer... Quem é você? Solta ele! Eles violentariam ela 50 vezes e decolariam todos vocês. Quem é você? Quem são vocês?